Boa tarde gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer ter um jardim de cacto, fazer seu cacto brotar de uma maneira muito rápida, muito fácil e tem muita gente que tem dúvida de como tirar um brotinho do cacto e fazer, implantar e fazer com que ele cresça e dê outros brotos e um novo cacto. É o seguinte, eu tenho vários cactos aqui e eu vou demonstrar como eu faço com cada um deles, tá bom? Tem esse daqui, que eu já tirei dele, aí em pouco tempo ele já ficou assim. Esse daqui é desse, foi um dos brotos que eu tirei desse. E o que eu faço? A gente vai pegar, vai girar esse cacto, vai pegar essa brotação nova e vai girar, tá? Gira, bem devagar, tá gente? Não precisa ter pressa e vai girar até ele sair. Esse daqui ele tem um... aqui, tirei, tá vendo? Saiu assim. Aí o que a gente vai fazer? Vai furar e vai encostar ele na terra, tá bom? E vai deixar ele assim. Bem simples, né? Aí daqui a um tempo ele vai enraizar e vai ficar igualzinho esse daqui, tá? O substrato já tá pronto, mas se quiser eu posso demonstrar o substrato pra vocês depois. E se vocês quiserem também, pode colocar sua areia, tá bom? Não precisa ter substrato específico não, porque eles ainda vão enraizar aqui nessa fase. Esse aqui é um cacto monstro que eu recuperei ele. Ele não tinha raiz quando eu peguei ele, ele tava apodrecido. E o que eu faço no caso de cacto monstro? Eu não reproduzo ele assim, tá vendo? Porque não tem como a gente puxar e girar e tirar um broto dele. Cacto monstro já é muito específico. Eu posso fazer um vídeo especificamente pra ele, porque nesse caso aqui eu cortei ele ao meio e plantei ele na terra. Eu tenho uma solução também que eu faço de canela com vasilina pra cicatrizar a ação e pra impedir a entrada de fungo, que eu fiz com esse, que eu coloquei nesse cacto aqui e deu super certo. Ele voltou ao normal e ficou verdinho. Então eu cortei ele ao meio e plantei, tá bom? Depois eu posso fazer um vídeo só específico pra ele. Aqui também, gente, a mesma coisa. Tá vendo esse cacto aqui? Ele dá essas brotações aqui, essa estaca aqui. E o que a gente faz? Espera ela crescer mais. Tá vendo que ela tá maior que essa. Essa aqui eu não mexo nela. E ele tá com alguns, esses pontinhos aqui, tá, gente? Se eu não me engano, é um tipo de fungo que tem que ser tratado. A gente não pega essa estaca pequena, pega a estaca maior. Mesma coisa do outro. Pega, gira e planta. Eu não vou replantar ela agora não, mas é basicamente a mesma coisa. Ele tem essa aqui, ó, essa divisão que ele forma. Você vai pegar, girar e plantar. Só encostar na areia de uma maneira, na terra que você fizer, no preparo que você fizer, de uma maneira que fique firme, que ele vai pegar, tá bom? Esse daqui. Esse daqui é a mesma coisa. Você gira e planta. Só que esse daqui, ele é muito mais rápido que os outros que eu tenho experimentado. Tá vendo essas bolinhas aqui? Não tem nem um mês que eu plantei, ó. Elas ficam cheias de raiz. Cadê uma aqui? Aqui, ó. Já tá cheia de raiz. E eu já plantei várias. E esse cacta é super rápido de pegar. Ele é rápido de crescer. E ele é... Muito lindinho, né, gente? A flor dele é muito bonita. Quando ele flora, ele flora de vez. E dá... Nesse caso aqui, são florzinhas amarelas. Aqui tem a famosa orelha de Mickey. Tem essa, tem essa, tem a laranja e tem a vermelha. É a mesma coisa, tá bom? É... O que que eu vou mostrar aqui pra vocês? Que... Essa aqui é a vermelha. Essa daqui... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esses daqui foram brotos desse daqui que eu peguei, ó. Tá vendo? Tem que tirar essas plantas e trocar eles de vaso. Foram brotos desses daqui que eu peguei. Olha o tamanho que já tá. Tá vendo? Ainda tem mais ali embaixo. E... Isso aqui não tem nem dois meses, eu acho. Isso aqui cresce muito rápido. E se você deixar encostado na terra, essa parte, se até ele ir de lado tombado, ele dá raiz. Mas o bom é que você deixa ele em pé pra ele crescer pra cima, dar novos brotos, pra que você finca ele na terra, tá bom? Então aqui é a mesma premissa que os outros. Todos esses aqui. Esse aqui eu vou tirar deles ainda. Eu só não vou encostar agora, porque esses daqui tem pequenos espinhos, tá vendo? Esses assim, pra mim, são chatos de tirar da mão e me causam muita coceira. Aí eu tenho que pegar luva e tudo mais. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui rapidinho. É o seguinte. Vocês vão pegar, tá vendo? Aquilo que eu falei, a estaca aqui, ó. A divisãozinha certinha. Pega, gira... E planta. Que nem eu fiz com esse aqui. E planta, do jeito que vocês quiserem, em pé, tá bom? Deixa eles em pézinhos. Tá vendo que esses daqui estão cheios de brotinho novo? Daqui eu vou tirar as maiores, gente. Sempre tira os maiores. Esses brotinhos muito pequenos, assim, ó. Deixa crescer mais pra tirar. Tira os maiores e não precisa ficar com medo que vai crescer e vai nascer. Tá bom? Esse cacto aqui, eu tirei desse. Foi um broto que eu tirei dele. Olha o tanto que tem. Esse cacto também é outro que cresce super rápido. A gente vai pegar, vai girar e vai fincar. Posso até mostrar pra vocês aqui. Eu acho que esse aqui não espeta tanto. Espeta assim. Ai. Vou tentar tirar com isso daqui. Ai. Girou. Pegou, girou. Agora a gente vai tirar ele aqui. E vai fincar ele na terra e deixar ele bonitinho. Tá vendo? E aqui os famosos, né? Porque eu tirei dos meus, tá? Famosos. Esse aqui é o rabo de gato. Esse aqui é o rabo de macaco. Uma das espécies de rabo de macaco. Todo mundo pergunta como que faz muda dessa espécie. O rabo de macaco, especificamente, Ele vai criando brotos, tá vendo? E cada broto dele tem essas repartições Que muita gente não vê aqui, ó. O broto principal. E aqui, ó. Tá vendo que já tá soltando? E eu vou fazer desse daqui. Eu vou girar e vou colocar ele na terra. É a mesma coisa. Esse rabo de gato, especificamente, A mãe dele tá ali. A matriz. Tá ali atrás. Ele tava... Quando eu comprei ele, ele tava morrendo. Ele tava murchando. Eu acho que ele veio com algum bicho. E... Ele tava com furo. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um teste. Eu peguei ele e cortei ele ao meio. Como eu fiz com... O cacto monstro. Eu cortei ele ao meio. Tá? Então, se o seu rabo de macaco tiver morrendo E não tiver raiz, gente. Não for uma brotação assim. Tiver só um pouquinho dele assim. Você pode cortar ele ao meio. Tá bom? Você corta ele mais ou menos aqui. Pra tirar a parte que tá danificada. Você corta o seu rabo. O seu cacto no... No meio. Se embaixo tiver danificado. Como eu fiz com o meu cacto monstro. A parte de baixo dele estava danificada. Eu cortei ele ao meio. Pode cortar, gente. Sem medo nenhum. Faça uma solução de... Canela. Tá bom? Pra cicatrizar. E finca na terra. Porque ele vai enraizar. E a raiz demora, demora. Mas esse daqui recuperou. Tá vendo que ele tá verde forte ainda? Ele deu certo. E esse daqui foi uma muda que eu fiz dessa. De uma estaca que tava saindo. Eu retirei. E ela tá aqui fincada também. Só que essa raiz é mais profunda. Tá vendo? Eu tô puxando. E ela tá mais firme. Então... É... Eu não vou tirar, não. Mas é isso. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado. Eu vou terminar de plantar. Aqui. Então, lembre-se. Girar e tirar as divisões da estaca. As técnicas que foram demonstradas aqui, se eu não me engano, foram estaquia. E reprodução por brotos, né? Que são esses brotinhos que nascem assim, ó. Tá? É... Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.